Olá, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui comigo. Obrigado por deixar eu entrar na sua casa para nós conversarmos um pouco. Você, paciente, você, terapeuta, como é que eu faço, como é que eu oriento, como é que eu transformo o meu paciente, a minha vida, a vida do meu paciente, em práticas diárias simples. Aqui, nesse canal, nós vamos falar de muita coisa, então não deixa de vir comigo não. Então, hoje, vamos aqui pensar como sentar, como levantar, como deitar, nós já falamos, vamos revisar. Se faz sentido para você, não saia daí. Tá bom? Aguarde as nossas dicas. Sou o Dr. Blai Rosa, no canal Sou Fisioterapeuta. Então, vamos lá. Paciente, ele tem um problema sério na lombar, na pelve, no quadril, ele tem que sentar. Então, ele vem chegando, ele encosta. Olha a primeira dica, primeira dica, dica ouro. Ele encosta aonde ele vai sentar, ele encosta o calcanhar. Então, o que ele faz? Você vai orientando ele. Ele coloca a mão na frente, essa mão vai fazer o atrito, para que não jogue tanta carga lá na nossa coluna lombar, né? E aí, não maltratar o disco, que é um dissipador de carga. E ele vem, ó. Ele vai escorregando a mão, joga o tronco para frente, olhando um pouco para frente e um pouco para o chão. Ele vai, ó. Agora, ele já está perto do joelho. Aí, ele senta. E mantém uma postura. Abre a base. Pronto. Se tiver encosto, ele pode encostar. Não ficar largado, como a gente vê por aí, né? Largado, assim de lado. Não. Retinho. Essa aí é a melhor postura. Lembrando que a postura estática é a que mais prejuízo nos dá. Nós somos feitos para um movimento. Não é isso? Depois, o paciente vai ter que levantar. Então, quando ele for levantar, a mesma coisa. Ele apoia a mão próximo ao joelho, os dedos aqui, ó. Quase lá na patela. Ele joga o tronco para frente e sobe no quadríceps. Essa é a melhor maneira de pegarmos, de ficarmos em pé. A segunda dica, essa foi levantar e sentar. A segunda dica tem a ver com pegar coisas no alto. Peso no alto. Então, o que nós fazemos? Nós, no nosso dia a dia. A gente levanta o braço, fica na ponta do pé e tenta pegar aquilo ali. Não. Suba numa escada corretamente e traga o peso com o seu braço. Bacana? Essa é a segunda dica. A terceira dica, ouro. Essa é a mais importante. Tem algum peso no chão. Aí, nós devemos evitar o quê? O cisalhamento do nosso disco, que é um dissipador de carga. O bichinho sofre. Que é flexão, inclinação e rotação. Aí, vai lá e pega o peso. Aí, você levanta o peso com a tua coluna. Você levanta o peso assim. Não. Agora, que vem um grande detalhe. Deixa eu botar o banco aqui. Você vai, apoia, ajoelha, pega o peso. Essa perna que vai dar o arranque. Essa perna que vai te levantar. Ó. Pega o peso e levanta. Blaír, mas eu sou novo. Eu posso agachar e pegar o peso e puxar? Pode. Eu te ensinei a técnica correla. Mas, se você quiser fazer agachamento. Porque o grande lance é você conservar a tua coluna. Agora, eu tenho o paciente deitado. Nós já sabemos. Depois dos outros vídeos passados. Deitado do lado esquerdo. Colocou os travesseiros. O travesseiro corporal. Agora, o paciente tem que levantar. Tocou o despertador. O paciente fala. Não faz isso, não. Então, agora, você vai aprender a sentar na cama. Ó. Jogou a perna. Com o braço, ela vai sentar. Empurra. Ó. É isso aí. Viram? Tranquilo? Até agora. Foram quatro dicas sensacionais. Sentar, levantar, pegar peso no alto. Pegar peso embaixo. É isso. E agora, foi a do deitar. Mas, faltou uma. Nós estamos muito trabalhando em home office. Estudando também online. No espaço remoto. Então, você também precisa saber se comportar na sua cadeira. O ideal é que essa cadeira seja giratória. Para você girar de um lado ou outro. Escorregar de rodinhas. Para chegar até onde você precisa. Mas, vamos dizer que você esteja assim, como eu. Sentado num banco. O que eu tenho que fazer? Aí, eu quero pegar alguma coisa aqui atrás. Aí, eu giro. Ó. Meus pés estão para frente. Aí, eu giro o tronco para pegar. Não. Dica ouro. Presta atenção. Mais uma dica. De comportamento. Do dia a dia. Ó. Pego. Viu? Não adianta. Você tentar fazer coisas erradas. Então, o negócio está muito longe. Aí, você vai e joga até o corpo pegar. Não. Levanta. Pega. E retorna. E senta. Não maltrate o seu esqueleto. A sua coluna vertebral. Porque poderá trazer problemas ligamentares. Articulares. Capsulares. Discopatias. Então, evite essas situações. Você, paciente, que está vendo. Por favor. Adote isso. Passe para as pessoas. Infelizmente, no nosso país, a nossa saúde, ela é curativa e não preventiva. O que estamos passando para você agora é prevenção. Se foi legal para você, fez sentido para você, dá um like. Dá um coraçãozinho. Fala para todo mundo. Aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ou seja, nas suas redes sociais. Faça com que esse canal chegue a muita gente. Porque sem a sua ajuda, nós não iremos conseguir. Então, se fez sentido para você, se foi bacana, dá uma moral para a gente. E muito obrigado por deixar estar dentro da sua casa. Sou o Dr. Blay Rosa, no canal Sou Fisioterapeuta. Até os nossos próximos vídeos. E fique bem. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON tem